Olá pessoas lindas, maravilhosas! Já chega dando seu like, tá? Já se inscrevendo no canal e comentando aí. Ele vai pensar em mim 24 horas. É uma ótima simpatia pra virar totalmente os pensamentos do seu amado, tá? Fazer ele ficar como cigana. Gente, aquela pessoa chata, tá? Que não te atende, que te bloqueou. Você mudando os pensamentos dele ou dela, vai fazer essa pessoa desbloquear, procurar você, ficar mais amoroso, tá? É uma simpatia simples, gente. Simples, 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 que qualquer pessoa pode fazer. Vai mentalizando já, a pessoa voltando, tá? Voltando pra você, ligando, dizendo que te ama, que tá sentindo a sua falta, tá certo? Ó, o que é que você vai precisar, gente, de uma vela, só uma vela, pra virar os pensamentos dessa pessoa, tá bom? Então, deixa o seu like, porque essa daí é muito simples, tá bom? Simples e poderosa. Ó, você vai pegar uma vela branca, tá? Ah, cigana, mas eu quero deixar ele mais atormentado. Posso usar outra cor de vela? Pode. Você pode usar uma vermelha ou uma amarela, tá? Mas, a branca vai resolver do mesmo jeito. Ó, aqui você vai botar o nome dele, tá? Vamos dizer que o nome dele é José. Então, você vai marcar aqui, ó, na vela José Silva, tá? Gente, é o nome da pessoa, lembra? Não é o seu nome, tá? Marco aqui, ó, de cima pra baixo. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar canela e você vai botar um pouquinho de canela aqui, ó, na vela, tá? E vai, ó, esfregar pedindo pra que essa pessoa sinta saudade, pra que mude os pensamentos, tá? Se você quer um trabalho forte, algo que seja pra voltar e ficar e nada separar vocês, gente. Temos os trabalhos de amarração amorosa, tá? Brochamento, adoçamento, são trabalhos coletivos. Custam apenas 50 reais, tá? Porque é trabalho coletivo. E também de separação. É necessário as fotos. Não chegue me perguntando se o trabalho dá certo, tá? Eu já quero que você chegue com o pensamento positivo, que o trabalho deu certo, que vai dar certo, tá bom? A gente manda o vídeo pra você mostrando que o seu trabalho foi feito. Então, corre aqui, chama aqui, tá? No WhatsApp. Chega de sofrer, né, gente? Você sofre até o dia que você quer. Pronto. O que é que você vai fazer agora? Você passou, né, mentalizou. Quando você usa canela, a canela tem um poder de atração, tá? Então, essa pessoa vai procurar você, tá bom? O que é que você vai fazer agora, gente? Você vai procurar uma superfície, tá? Assim, ó. Pra deixar essa vela de cabeça pra baixo, tá? Você vai grudar ela aqui. Ó, só pra mostrar a vocês direitinho como é. Você vai fazer exatamente isso. Acender a vela, tá? E ela vai pingar para o chão, tá, gente? Olhe bem. Tá? Ela vai ficar assim, ó. De cabeça pra baixo. Então, quando você deixar ela assim, tá? Você vai acender aqui, tá? Ela vai tá presa, tá, gente? Você, ó, passa o fósforo aqui, tá? E deixa ela presa no lugar onde ela vai ficar, tá? Ó, de cabeça pra baixo. Que é pra quê? É pra virar os pensamentos da pessoa amada. Então, gente, isso daqui tem um poder que vocês não têm noção. Você vai acender, tá? E ela vai queimar assim, ó. Tá? Pronto. Acabou. Preste atenção. Cuidado pra não pegar fogo na sua casa, tá certo? Acabou de queimar. O que sobrar, você joga fora, gente. Vocês vão ver. Como essa pessoa vai voltar pra você. Tá bom? Então, é isso, meus amados. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Beijo, beijo. E até a próxima. E também que pra Oxalá possa abençoar vocês sempre.